Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Ancestors The Humankind Odyssey, certo? Bora jogar? Bom galera, do que se trata esse jogo? Esse jogo é um game que se passa muito tempo atrás, na época da evolução humana, onde dizem, né, que a gente era macaco, eu não acredito muito nisso, mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que é esse game, Jucicleido, é, esse é o nome da minha, deixa eu só colocar essa letra grande aqui, Jucicleido, esse é o nome da nossa linhagem, bora, inspirado em eventos reais? WTF, o mundo e os personagens que você vai encontrar foram feitos para representar arquétipos de um local e momento e não são representação extra como ocorreu, nas próximas horas você vai reviver os desafios do alvorecer da humanidade, embarque na Odisseia e é interminável o progresso da humanidade no nosso planeta, tá bom, vamos lá, use seu corpo, sentidos, mente e voz como guias na sua jornada, ganha em força com mais indivíduos, indivíduos, evolua a espécie, sobreviva aos elementos, ensina sua família, construa um lar, é um survival, galera, tá ligado que aqui o canal rola muito survival, né, boa sorte, nós não pretendemos ajudar muito, ok, e lembre-se, a evolução é um caminho único, cabe a você encontrar o seu, é, ok, não entendi muito mais, enfim, Isso, não vai ter o Big Bang? Ah não, já estamos no mar, já estamos na terra, já Égua, olha isso Ah, na África, velho, 10 milhões de anos, é isso? 10 milhões? Ou bilhões? Milhões, eu acho, né, 10 milhões Eita, gente, eita, 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 nossa Caraca, que loucura, velho, olha, 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 olha o tamanho do bicho, meu Deus Ai Nossa Sem chances Tá, beleza Eu não acredito muito nessa parte aí, mano Mas também é difícil acreditar Porque, sei lá, cara Não sei, tem que se aprofundar mais Isso dá melhor Ó, não tinha ser humano Era só os bichos caçando A onça caça jacaré? Não sabia não Onça não Pantera, pô Onça, cara cego Não acredito muito nisso, mas enfim É a ciência A ciência é contra a religião, né, galera Então, cada um acredita no que quer Antepassados É o começo de tudo Vamos ver Ó os macacos, ó Beleza Eu sei que a gente controla o macaco nesse jogo O macaco, galera É o macaco O macaco não evolui mais Evolui uma vez só Fez dois homens Fez um homem e uma mulher E aí depois nunca mais evoluiu na vida Continua o macaco o resto da vida Vé que da hora, véi Hummm Olha o tamanho do gavião, véi Caraca, maior que o macaco, véi Que desgraça de águia é essa daí Nossa Meu Deus, o volume tá alto pra cacete Eu não tô escutando nada Caraca Fique salvo O esconderijo O quê? Fique salvo O esconderijo Nossa O macaquinho tá morrendo de medo, véi Toque, suposição de inteligência Hã? Esconderijo? Ali Acho que é ali Ih, macaquinho Coitado Nossa Muitos Muitos É Predadores, véi Vamo lá, vamo lá Miquimbinha É o Miquimbinha, galera Vamo, vamo, vamo Onde que tá isso aqui? Use a inteligência Que daí minha inteligência Já sou eu não sou inteligente Aqui, ó Aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Miquimbinha Caraca, que águia que era aquela, véi Era a águia do arque, véi Opa, opa, opa Se esconde, se esconde, se esconde Tem muito predador aqui Querendo matar você Bichinho, abenchinho Proteja a cabeça, hein Bom, vamo lá, galera A gente tem que achar O nosso filho Certo? A gente controla esse cara aqui, ó Esse cara não Esse macaco aqui Né? Segura aqui E... Que que isso aqui faz? Não entendi Correr e saltar Vamo lá Tá A gente anda e pula Beleza Tá tranquilo Acho que o jogo vai ensinar pra gente A gente tá ouvindo nosso filhinho Tá ouvindo ele, ó O macaquinho O jogo vai mostrar pra gente as coisas, eu acho Vamo indo, vamo indo Olha aí, o macaco Bunda peluda Ó, eu sei que ele tá aqui Que eu tô escutando, mano Tô escutando ele pra cá, ó Vamos tentar descer aqui, ó Macaco se agarra nas coisas, né? Então tá tranquilo Ó, ele tá ali embaixo, véi Tenta pular naquele galho ali, ó Tenta pular naquele galho ali, ó Yes Conseguimos Nossa, mandou um bem Vamos descer Aí, pronto Sentidos É... Tá Sai daí Meu, eu tô apertando o sentido Por que que não tá indo? Não entendo, véi Inteligência Ó, tem... Tá aqui os esconderijos, né? Agora o sentido não tá indo Não tá indo Tô segurando, mas não tá indo Tá bom Vamos lá Não mova Continuar usando seus sentidos Essa é uma representação No som do alcance Ah, agora usou, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Tá vendo? Agora o cheiro Deixa eu ver E o ouvido Foco Beleza Tô aprendendo, galera Junte se a criança perdida Para reconfortar Tá Memorizei E foco Memorizar Beleza 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 Maldição Beleza Tranquilo Tô fazendo as partes, né? Pra poder aprender, cara Porque esse jogo aqui Ele é bem survival Bem zica mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar o filhote Toque no B Depois Espere a reação da criança Para reconfortá-la Progressivamente Tá bom Vamos dar a volta aqui Que eu sei que tá aqui na frente Calma, filhinho Calma, filhinho Calma Calma, filhinho Calma Calma, calma O papai chegou O papai chegou Bunda peluda Vamos lá Aê, filhinho Miquimbinha Olha que feio Pacaquinha É feio demais Beleza Junte-se ao clã No seu Assentamento Agarre na folhagem De padeira Salte E depois segure Para agarrar Beleza Tá tranquilo Aqui atrás Acho que tá aqui É ali A cavernosa Nossa Eu não tô seguindo O radar nenhum Galera Simplesmente Tô indo Porque não tem Tá com frio Tá com a perna quebrada Ah, tá de sacanagem Como assim? Olha lá A interação Dos macaquinhos Galera Ih, a irmãozinha dele Acho que é a irmãozinha dele Ih Puti, puti, puti Que isso, velho Ah É Os macacos interagem De jeito estranho, né A mãe deles Feia pra caramba Deus me livre Qual que é a mãe agora? Acho que a mãe é a mais clara O que é isso, velho? Ela tá brava porque a criança perdeu Eu acho E o pai tá triste porque perdeu a criança Mas já recuperou Será que o seu aliás consegue evoluir Mais rápido que os nossos ancestrais? Não sei Não sei Vamos dar uma olhada por aí Vamos ver o que tem pra fazer Energia Limitada pelo vigor E limitada pela expectativa de vida Coma bem Beba bem Durma bem Para manter um bom vigor Evite ferimentos e intoxicação Para manter a expectativa de vida Vixe Eu já tô quebrado Ações contextuais Quando para de se mexer Aparecem as coisas Entendi Vamos inspecionar isso aqui Aparecem outra comida também É que tudo que é vermelho é comida? Aê É comida mesmo, velho Fruta milagrosa Vamos comer Beleza Metabolismo adaptável Assimilou nutrientes E pequenos frutos Tá bom Deitar Sentidos Inteligência E chamar Vamos deitar um pouquinho Talvez a gente Recupera aquele osso quebrado ali Sono Vamos lá Vamos dormir É três da tarde O osso quebrado Parece que tá consertando Tá curando o osso quebrado Agora o frio não O frio tá curando também Aê Vamos dormir Não é nada como uma noite de sono Tá vendo, galera? Quando você tiver com dor É só você dormir, velho Evolução Que isso Nossa, os menus são muito esquisitos Cara Por que os caras não fazem os menus mais simples, velho? Progressão de rio de neural Aqui é a evolução do cérebro, ó A gente vai descobrindo Eu tô entendendo mais ou menos A gente vai descobrindo as coisas E aí a gente vai evoluindo o nosso cérebro Tipo Spore Entendeu? Tipo Spore Geração Evolução Aqui é a árvore de habilidades, né? De skills, eu acho Tote fosse Tote É o nome de uma boneca? É Tote? Possui uma capacidade superior de metabolizar comida Essa mutação genética espontânea É definida quando o Tote chegar na idade adulta Aê Seis horas da manhã Amanhecer Atualização de regime diário Comida, água e sono Água tá pouca Vamos beber água aqui? Será que dá pra gente beber água? Consegui beber? Vamos lá, vamos pegar um pouco de água Pressionar primeiro, né? Pra ver o que que é Se não é venenosa Comida descoberta Fonte de água doce Aí Aqueduct Origo Vamos beber Tá frio? Eu sei que tá Pô, mas podia tá chovendo não, velho Putz, agora como eu vou sair, mano? Vou ficar frio, mano Sentidos Inteligência Vamos ver Olha lá, tem algumas predadoras ali Tem um negócio do The Sims ali O que que é aquilo ali? Foco Edificar Não sei Foco Memorizar Aí A alcança de qualquer coisa que você identificou Pode ser memorizada Inteligência Inteligência também pode ser usada Para descobrir itens práticos E visualizar qualquer coisa que já identificou Beleza Ó Eu memorizei um ponto ali Vamos lá ver o que que é Olha lá, galera Olha lá, galera A cobra ali, ó Vocês tão vendo a cobra verde ali, ó? Olha lá, ó Tá vendo ali, ó? Vamos cheirar Olha ela vindo aí Olha ela vindo aí Olha ela vindo aí Nossa, ela vem pra cima, mano Ela vem pra cima Meu Deus, corre Caraca, ela vem pra cima de mim, mano Cobra lazareta, velho O que? Esquiva Nossa, o que que foi isso? Uh Javalei doido Minha nossa senhora Javalei gigante Porco selvagem do mato Caraca, cobra Eita, elas vão brigar? Que diabo é isso? O que tá acontecendo? Pois é Nossa, que tropelo, velho Atropelou a cobra E quebrou meu osso, velho Nossa Cadê o ponto que eu Nossa, mas é muito longe O ponto que eu descobri, velho Acho que eu não vou lá, não, galera Tô com osso quebrado, cara Puta vida, velho Deixa eu sair daqui de dentro Desse pântano horroroso Nossa, eu já Tem algum bicho que vai me pegar, velho Eu vou morrer Que isso, mano Que medo Ui, o jacaré, velho O jacaré Desgrila, velho Meu Deus Que treta O jacaré é Torbisson Nossa, e a cobra também A cobra só se ferra A cobra só se ferra A cobra só se ferra Eu tô muito fodre, velho Putz, grilo, galera Não vou conseguir viver, velho Ó, aqui tem algumas coisas diferentes, ó O que que é isso aqui? O que que é isso daqui? Outro acampamento? Novo marco descoberto Olha É outra caverna, cara Que legal Oásis de cachoeira oculta Que legal, velho Não, mas esse aqui era o meu oásis, eu acho Não Sei lá, cara É muito estranho esse jogo, galera Muito estranho, cara É, parece divertido Mas é muito esquisito É muito confuso Ah, parece que eu cheguei à evolução Vixe, um meteoro Ah, não, velho Meteoro, não, velho Ai, ai, ai Esses malditos meteoros Olha lá O bicho tá curioso pra saber o que que é Vai não, vai não Que é fria, velho É fria, é fria Meteoro é fria Vai não Você tá apanhando pro rinoceronte, velho Vai fazer o que lá Descobriu o oásis de cachoeira oculta E eu tô em cima de uma, nossa Eu tô em cima de uma árvore Por quê? Por que que eu tô em cima de uma árvore, velho Meu amigo Olha ali Um ovo Ali é um ninho, ó Ali é um ninho Um ninho de um matagafo Beleza Voltei aqui pro acampamento Vou ficar aqui Vou dormir aqui o resto da noite E aí no próximo vídeo a gente continua Bom galera Então é isso aí Um pouquinho de Ancestors Deixa seus likes Se vocês quiserem mais vídeos, tá A gente tem que evoluir Até chegar na era moderna Na era do ser humano mesmo Tem muita coisa pra ver Só que eu tô meio perdido ainda no game, tá Deixa seu gostei aí Clica no like, galera Se vocês quiserem mais vídeos de Ancestors aqui no canal Clica no gostei Se inscreve Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço, valeu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau